Visual tá ok, Margot Robbie tá super ok, personalidade tá ok, aí bilheteria, bilheteria não tá ok não A Vigirapina não é um filme tão ruim quanto o Esquadrão Suicida não, isso eu já deixo claro Mas o filme pecou meu povo O capeta existe, o satanás Pecou tanto que a Warner resolveu mudar o nome do filme depois de ser lançado E ninguém tá nem aí Não tá na hora de cancelar a Arlequina, não? Meu povo, aguenta que eu já vinha falando dos problemas de Aves de Rapina, ó, há algum tempo Recebi diversas críticas porque a galera achava, algumas pessoas, que eu tava criticando o filme antes de ser lançado Por ser uma protagonista feminina ou algo assim, tipo Acorda, cambada, eu nunca fiz isso e nunca disse nada parecido Pelo contrário, eu detesto esses haters sem noção Defendi pra caramba o Capitã Marvel antes da estreia, quando a galera tava falando mal A Charlequina é uma ótima personagem, até na época do desenho eu já gostava Ele mudou, a gente fez terapia de casal A Margot Robbie é uma atriz incrível, mas tem que ver que a Warner tá tacando a cara na parede direto, né? Porrada mesmo, é a palavra Vamos lá, Esquadrão Suicida foi ruim pra caralho Mas fez grana, né? Mas o que gerou essa grana? Will Smith tava lá A gente ralou e não ganha nada Personagem Batman, nem o Ben Affleck Personagem Coringa Não é o Gero de Leto, porque o Gero de Leto foi um grande de uma porcaria Mas o personagem chama atenção Trailers muito chamativos, com Queen e algo do tipo E eram o contrário do filme Basicamente pessoas e personagens que fizeram aquilo ali dar certo, financeiramente falando E ainda pra completar, nasceu uma estrela chamada Arlequina Que todo mundo gostou, homem, mulher, criança, adulto, papagaio, cachorro, quem for Oi, boxe, Arlequina Aí vem o primeiro erro E tudo de ruim que acontece com a DC Podem notar que foi, por algum motivo, seja direto ou indireto Uma decisão precipitada da Warner É isso que faz a DC não deslanchar Personagem explodiu de popularidade Então bota ela em tudo Mas em tudo mesmo Desenhos, séries, quadrinhos, chocolate, desentupidor de pia O que for da Arlequina pode lançar Eu não sei como não colocaram ela em Mulher Maravilha O tempo passou e por um acaso do destino Deadpool fez sucesso como um filme de super-horóis pra adultos Passou um avião na mesma hora aqui pra dizer o impacto que isso é Foi bom, foi barato, fez dinheiro A Warner fez o que? Olhinhos brilharam Então vamos fazer filme pra adulto É o pensamento da galera da Warner Filme pra adulto Vamos lá, é isso que dá certo É isso que dá dinheiro Faz um coringa aí com baixo orçamento Uh! E deu certo Caraca, agora eles empolgaram Agora empolgou Então os executivos com isso na cabeça Vão botar pra maiores aves de rapina O que eu quero é dinheiro E lançam Aves de rapina Arlequina e sua emancipação fantabulosa E ó É só o filme Sem muito ator conhecido Só a Margot Robbie mesmo Porque ela tem tido anos incríveis Realmente Sequência de filmes bons Um atrás do outro Então bota ela Ela é o destaque Mas meu povo É um risco Botar uma pessoa só Tudo Pega o peso todo do filme E joga em cima das costas De uma pessoa Uma personagem E uma atriz É complicado Aí jogam esse nome muito doido Pra dizer que é diferentão E ainda misturam a personalidade dela Com a do Deadpool Porque tem muito de Deadpool ali Inclusive A quebra da quarta parede Ficou bem parecida Em alguns momentos Vocês sabem que tem Divertido, né? Tipo festa do pijama Vamos pedir pizza? Ah, mas ficou tão legal Ficou Eu gostei, juro Gostei da personalidade dela Acho que funcionou Acho que a Margot Robbie Dá um negócio a mais ali Um tchan Como diria minha mãe Pra personagem Acho que sim Mas se a gente analisar friamente É uma tentativa Não muito boa De tentar emular um Deadpool É ou não é? Antes Naquele vídeo passado Eu já tinha falado Que uma das reclamações Dos executivos Que tinham visto O boato que corria É que eles pediram Algumas regravações Pra não ficar Tão cópia de Deadpool Olha como faz sentido agora Não precisava, né meu povo? O Varley Kinn É muito mais que isso Enfim, alguns executivos Não gostam do filme Aparentemente Muitas regravações Acontecem Mais do que era previsto E o filme de 85 milhões Parece que sobe Pra mais de 100 milhões A Warner não admite E nem nega isso Veio o primeiro Final de semana de estreia 33 milhões Mais ou menos De dólares nos Estados Unidos A previsão 55 Entre 45 e 55 Por ali Já é abaixo Dá um medinho A Warner fica Meu Deus O que a gente faz? Eu que pedi Pra esse filme Ser pra maior Os executivos correndo Pela sala Em volta de uma fogueira Aí um mais magrinho Ali no canto Com aquele terno grande Fala Muda o nome Eu nunca gostei muito Daquilo ali Eu só queria ser O Zé Graça Pra concordar Bota Alequina em Aves de Rapina Vau Simples Direto Com o nome da personagem Que fez sucesso É tão óbvio Tão óbvio Que parece mentira É sério que precisou Tomar prejuízo Pra entender Que era botar O nome dela na frente Mais uma vez Falando Desde outro vídeo Eu digo Se é pra destacar Alequina Esse filme Pra que diabos Colocar o nome Aves de Rapina Um grupo que não tem Nem tanto a ver Com ela Um grupo que não No próprio filme É citado lá No final Não tem porque Ter esse nome Nesse filme E assim Apesar de ter me divertido Como eu disse Que mundo é esse Em que a palhaça Do crime Faz sucesso Com crianças É colorida Vende produto Pra criança E bota um filme Pra maiores Que raciocínio É esse de cortar Um público Tão grande Como o que ela tem É sério É revoltante E complementando Tirando a Alequina Achei praticamente Todos os personagens Descaracterizados Sério Acho que a Canário Negro ainda escapa Achei legal As cenas de luta Dela A forrada parece Que dói A única Nem a Alequina Dói tanto Quanto a dela O resto O resto Achei muito Nada a ver Com quadrinhos E também Nem só isso Não é porque Tem que ser a cópia Fiel dos quadrinhos No filme Não Mas achei que Elas pouco Influenciaram Se liga Ficaram muito Ali em segundo plano É a mesma coisa Que eu disse Então por que botar O nome do grupo A Caçadora Eu gosto da atriz Esperei mais E fiquei esperando Vai ter uma coisa Muito massa dela E não E ficou até o fim Eu esperando Uma cena ótima Dela Cassandra Kim Podia ser qualquer Personagem ali Usar o nome Cassandra Kim Só por usar Pra descartar Uma personagem Que podia Sei lá Ser usada Em qualquer outra coisa Não entendo Bota outro nome Inventa uma personagem Precisa ser todo mundo Dos quadrinhos Fora o Máscara Negra Né meu povo Que meu Deus do céu Ficou com aquele Q de Coringa Parece que a Warner Acha que todos Os vilões Precisam ser engraçados Egocêntricos Algo desse tipo Piadista Como ele virou Zero a ver Com Máscara Negra Não gostei Ian McGregor Ótimo atual Aliás O elenco Não tem nem muito Do que reclamar É realmente Da forma como Eles foram apresentados Os personagens Se for pra mudar A personalidade Do vilão Pra dar mais camadas Talvez Não sei se é isso Que eles pensaram Faz direito Faz que nem o Tim Burton Fez com o Pinguim E Batman o Retorno Ali deu certo Enfim meu povo Eu acho que realmente Não cancela a Arlequina A culpa tá longe De ser dela A gente tá vendo aí Um Flashpoint sendo feito O filme do Flash Como primeiro filme Flashpoint É mais uma vez Pra mim A Warner Metendo os pés Pelas mãos O filme passou A mensagem que queria De emancipação O lado de diversão Também foi massa E de falta de compromisso Com qualquer universo Compartilhado Eles fazem até piada Com o resto do universo Mas nada que ligue muito O que eu acho Que não adianta É divertir sem convencer E principalmente Sem atender As expectativas Do estúdio A Warner faz a DC Se comportar Como se só houvesse Aquela personagem De sucesso Dentro desse universo De Batman Mulher Maravilha Antena Verde Tantas outras Eles vão continuar Colocando ela em tudo Pelo menos por enquanto Os planos não mudaram Ou ela vai estar Em Esquadrão Suicida 2 Já tá gravando Já saiu cena e tal Não faz sentido Ir com tanta sede ao pote Desgasta a atriz Desgasta a personagem E faz o público Acreditar cada vez menos Em filmes da DC Isso é um risco Mesmo que o filme Não seja tão ruim Como eu disse E é isso meu povo Vocês já viram aí Que hoje tem uma pizza Diferenciada Da Porfírio Que mandou aqui pra gente Ó O auge dessa aqui É esse catupiry Saindo da bora Desse jeito horrível Vendo? Tá aí o Instagram dele Vocês podem dar uma olhada Vai ter outra pizza Do Porfírio por aqui Essa semana No resumão Provavelmente É uma pizza gigante Enorme Do tamanho da minha cabeça Quem acompanhar aí Se inscreve no canal Pra ver isso Se você não gosta de nada Geek Só quer ver isso Se inscreve Que vai ter Fico inundado em catupiry Por causa dessas bordinhas E vamos embora